Aqui no baile fuck, putaria não tem limite É pau, é pau, na pé peca das virgem É pau, é pau, na pé peca das virgem Seu dedo a tcheca, até de manhã Não adianta correr, pode ganhar de pé Esse brisola vai botar na tcheca Esse brisola vai botar Tu vai chegar em casa dizendo que foi o aço Vai chuvar chegar em casa dizendo que foi o aço Foi o aço, foi o aço, foi o aço, foi o aço Nós empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Catuca dona tcheca, catuca dona tcheca Catuca, 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 catuca dona tcheca Tá tocado na tcheca, tá tocado na tcheca Tá toca, 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 toca dona tcheca Aí, ponticinho de merda Aqui, a pala colifique Aqui no baile funk putaria não tem limite É pau, é pau, na pé peca das virgem É pau, é pau, na pé peca das virgem Tem nem se brisola, tem que dar uma tcheca Tem nem se brisola, tem que dar uma tcheca Tu vai chegar em casa dizendo que foi o aço Vai chuvar chegar em casa dizendo que foi o aço Foi o aço, foi o aço, foi o aço, foi o aço, foi o aço Nós empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Tá tucado na tchaca Tá tucado na tchaca É um barulho doidão Deve ser o nick de anel bugação, né? Tá tucado na tchaca